Quero fazer um alerta para os moradores, tem um novo golpe de criminalidade agora na nossa região, hein? Os bandidos tocam a campainha, o interfone ou batem no portão, enfim, dão um jeito de chamar o morador. Aí quando esse morador vai abrir, eles anunciam um assalto. Larissa Marques traz os detalhes desse caso pra gente porque é uma visita maldita, né, Lari? Dita e... Aconteceu aqui na cidade... Mais precisamente, no bairro Tembu, aqui na cidade, tudo foi registrado pela câmera de segurança da... Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Larissa, tivemos um pequeno probleminha no áudio, mas vocês começaram a ter noção aí da brutalidade desses bandidos, né? Imagens de circuito de segurança registraram toda a ação, daqui a pouquinho a gente volta a exibir essas imagens e trazendo todos os detalhes dessa nova modalidade que está sendo praticada pelos bandidos aqui em Uberlândia. E já que a gente está falando de práticas criminosas, agora sim a gente volta a falar dessa nova ação, dessa nova modalidade de crime que está acontecendo aqui em Uberlândia. Esse caso que eu vou mostrar agora aconteceu em uma residência que fica no bairro Pacaembu. Tudo foi registrado pela câmera de segurança da casa. A moradora abriu o portão e o bandido segurando possivelmente uma arma ali, a gente não consegue ver direito. Já invadiu a casa, segurou a moradora ali pelo pescoço, olha só nas imagens, ele que já ameaça, já entra, bota a mão na boca, fez força para ela ali, né? Ficar na parede parada, ela muito assustada começou a gritar. Ele colocou a mão na boca pedindo para... pedindo não, né? Mandando ela calar a boca e ficar quieta para abafar os gritos aí e disse para ela que estava armado. E isso segundo já o depoimento dela à polícia. Por causa desses gritos, o bandido acabou desistindo e correu, como mostram as imagens. Mas a fuga não adiantou muito, ele não conseguiu ir muito longe. A vítima chamou rapidamente a polícia, mostrou o vídeo para os militares. Logo depois o bandido foi encontrado perto do bairro Esperança. Olha aí a cara do bonitão com esse óculos ridículo na cara. Vicente Felizardo do Nascimento Prado, de 30 anos, foi preso e com ele foi encontrado uma réplica de arma de fogo. Ele aí que confessou essa participação, foi reconhecido pela vítima e flagrado pelo sistema de câmeras que estava instalado ali na casa. Ficou alerta da polícia militar e da polícia civil para que você nunca abra o portão sem ter certeza de quem está do outro lado. Uma situação complicada e um alerta para a comunidade e muita atenção no momento em que a campainha tocar, o interfone chamar, evite abrir o portão. Abra só para realmente pessoas que você conheça, que você tem certeza de quem está do lado de fora. Porque essa situação, ele estava armado com uma réplica, graças a Deus, não aconteceu o pior. Mas diante dos gritos dessa vítima, na hora do desespero, se ele tivesse armado de verdade, o fim dessa história poderia ser bem diferente, poderia ser muito mais triste. Obrigado. Obrigado.